Senhor Presidente da República, Jair Bolsonaro, Senhor Vice-Presidente da República, Antônio Hamilton Martins Mourão, aniversariante do dia. Queria cumprimentar todos os agraciados que com certeza merecem muito essa comenda, que nos leva, nos traz a lembrança do Barão de Mauá, que fez muito pela infraestrutura do Brasil, a todos os convidados aqui presentes, aos membros do Conselho da Medalha Mauá, que escolheram os nossos agraciados, as equipes que trabalharam muito para que esse evento acontecesse, para que a gente pudesse celebrar. Queria cumprimentar os comandantes das Forças Armadas, na pessoa dominante IUCS, que é o nosso anfitrião aqui, que nos deu o bem-vindo a bordo. A Marinha tem o jeito próprio de todas as autoridades, imprensas, senhoras e senhores. É uma alegria muito grande estar aqui. No último mês de julho, o Ministério da Infraestrutura, que tantas denominações já teve ao longo da sua vasta e bonita história, com o Ministério de Viação e Obras, por sinal, Machado de Assis trabalhou no Ministério de Viação e Obras. Descobrimos isso outro dia desse. Ministério dos Transportes, Transportes e Aviação Civil, entre tantas outras denominações, comemorou 159 anos. E, apesar da idade, comemoramos este aniversário como início, início de uma nova jornada, de um novo ciclo, de um novo mandato presidencial. Inevitavelmente, vem uma reflexão, presidente. Como estará a infraestrutura do país no ano de 2022? E por que 2022? No ano em que a gente vai completar o bicentenário da nossa independência. E a pergunta é, teremos finalmente a nossa independência logística? Estaremos livres dos grilhões, da ineficiência? Como será o nosso infra 200 anos? A julgar pela coragem do presidente Bolsonaro, pela qualidade dos quais do Ministério e das suas vinculadas, e pelas credenciais dos homenageados com a medalha Mauá no dia de hoje, podemos imaginar que estaremos vários degraus à frente nos rankings de competitividade e de qualidade da infraestrutura. Não se trata, neste momento, de um esforço vão de profecia em face de uma realidade ainda desconhecida. Pelo contrário, há uma forte presunção derivada da qualidade dos quadros do governo, do presidente Bolsonaro e dos diversos órgãos de Estado, do vigor e da densidade do planejamento, se engana quem pensa que o governo não tem plano. Tem sim, e ele é consistente. E ele vai fazer a diferença, ele vai nos conduzir para outro patamar. Dos resultados já alcançados nesses primeiros oito meses, e são vários resultados, que estamos todos, dirigentes do Executivo, parlamentares, magistrados da Suprema Corte, membros do Ministério Público e do Tribunal de Contas da União, servidores e colaboradores, protagonizando uma pequena revolução que alçará a infraestrutura brasileira a uma posição mais aderente à grandeza do nosso país. O aumento da infraestrutura gera um efeito dual na economia, tanto na oferta como na demanda. Do lado da oferta, destaca-se o aumento da produtividade no trabalho, grande desafio econômico a ser superado. Aumento da competição pelo maior acesso ao mercado, de mais empresas, e redução horizontal dos custos. Sob a perspectiva da demanda, o efeito também pode ser significativo. O aumento do investimento em infraestrutura gerará, com toda certeza, elevação do PIB, e a chave já está virando, da taxa de emprego, da arrecadação tributária, assim como da massa salarial. No atual cenário, o investimento em infraestrutura é uma das grandes alternativas de injeção de recursos na economia, face ao limitado poder de compra dos indivíduos e o endividamento das famílias. Até agosto, foram realizadas concessões de 26 ativos. Os últimos, terça-feira agora, foram os ativos de terminais portuários, dois no Porto de Santos e um no Porto de Paranaguá. Doze aeroportos em três blocos. Pela primeira vez, o modelo de blocos foi testado no Brasil e com muito sucesso. Treze terminais portuários, incluindo dois que foram fracassados no ano passado. Deram errado no ano passado, mas, nesse ano, foram bem-sucedidos. Tiveram competição, tiveram BIDs expressivos e a Ferrovia Norte-Sul, que foi idealizada por Pedro II e que teve início de obras há 32 anos atrás. Juntos a esses leilões, proporcionarão mais de R$ 7 bilhões em outorgas e igual valor em novos investimentos. Todos os ativos foram arrematados com ágios relevantes após intenso processo competitivo, demonstração inequívoca que o Brasil é a bola da vez. É fácil perceber a confiança do investidor no país. Confiança na trajetória tão bem projetada pelo time do professor Guedes. Muito mais está por vir. Temos o maior programa de transferência de ativos para a iniciativa privada do mundo. Nós temos o maior programa de concessões do mundo. Nós vamos fazer o maior leilão de óleo e gás do mundo. E aos profetas do apocalipse, vai o recado, o Brasil vai dar certo. Faremos concessões de mais 41 aeroportos em duas rodadas de leilões em blocos, com o aeroporto de todo o Brasil, incluindo Congonhas e Santos Dumont. Disponibilizaremos para a iniciativa privada dezenas de novos arrendamentos portuários e faremos as primeiras desestatizações de empresas portuárias, de companhias docas da nossa história. Uma tremenda quebra de paradigma. E esse governo veio para quebrar paradigmas. Vamos abrir o capital do Porto de Santos, por exemplo. Serão mais de 16 mil quilômetros de novas concessões rodoviárias. Até hoje, em 30 anos, fizemos 10 mil. Nós vamos fazer 16 mil em quatro anos. E é possível, é. É possível que a gente tenha a melhor equipe. E essa equipe, o presidente Bolsonaro nos proporcionou, nos permitiu escolher. Trechos importantes que vão abranger centros produtores, centros industriais, importantes para o agronegócio e para toda a sociedade. Além disso, teremos novas concessões ferroviárias, como as concessões da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, de Integração do Centro-Oeste e a Ferrogrão. Estamos criando uma nova categoria de servidores públicos. Isso é muito importante nesse processo disruptivo que nós temos. A dos empreendedores de Estado. É uma nova forma de encarar o serviço público. Com indivíduos criativos que possuem a capacidade de determinar e alcançar objetivos com alto nível de consciência em um ambiente em que atua, usando as mudanças como forma de identificar oportunidades de negócio que sejam bons para o Estado. Seguimos inspirados pelo exemplo do Barão de Mauá, primeiro grande empreendedor brasileiro, numa época diversa, Brasil do século XIX. Analisando o contexto histórico do país, observas que muito do seu desenvolvimento deve-se à inovação criada por Irineu Evangelista, que aproveitou as oportunidades que teve para trazer ao Brasil o conhecimento e desenvolvimento tão próprios do capitalismo. Embora as pesquisas na área do empreendedorismo constatem diferenças entre os aspectos considerados cruciais pelo fato de que as características empreendedoras variam em função da atividade que o empreendedor desenvolve em uma dada época ou de acordo com a fase de crescimento da empresa ou a análise histórica mostra Mauá como o ícone da inovação e seu comportamento é embasado pelas teorias do empreendedorismo sendo seu comportamento distinto a de outros empreendedores que em alguns estudos são observados como indivíduos que não eram receptivos ao conhecimento. De Mauá herdamos a paixão e sem paixão a gente não faz nada. Sem paixão o homem não passa de uma força latente que aguarda uma possibilidade com a pederneira aguarda o embate do ferro para lançar fagulhas. Herdamos ainda a esperança uma espécie de júbilo que como ouro em folhas se dilata e estende por todos os instantes da vida. Nosso time na infraestrutura tem paixão tem esperança e trabalha duro para servir e construir legado. Presidente o senhor herdou um país em situação muito difícil o senhor herdou um ambiente extremamente difícil um país em ruínas mas o senhor vai reconstruir esse país. O ambiente encontrado de rudeza extrema prenúncio de uma travessia exaustiva as condições estruturais repulsam até os mais crentes com folhas urticantes sol de rachar e espinhos. E o que esperar? A autoestima baixa? O andar sem firmeza? Desaprumado na cadência? Não. Absolutamente. Podemos esperar transmutação completa de atitude. Podemos esperar superação. Podemos esperar cabeça erguida olhar desassombrado e forte que desencadeará um movimento sem precedentes que culminará no atingimento de resultados expressivos. Enfrentaremos e venceremos os desafios impostos pelo ambiente de desconfiança marcados pelas eternas disputas de espaço político e disputas de narrativas. Temos um plano consistente que tem início meio e fim que será entregue à sociedade juntamente com reformas importantes e não é só a reforma da Previdência. É a reforma tributária, é a reforma do sistema financeiro que vai transformar o crédito, que vai dar produtividade para a nossa economia, além de outras reformas microeconômicas que transformarão o Brasil. O dia de hoje é o dia de alegria, é o dia de celebrar. Estamos condecorando pela relevante contribuição à infraestrutura, chefes dos poderes, representantes do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, do MPF e do TCU, servidores, colaboradores, membros da sociedade civil. Nada mais significativo para mostrar o seguinte, a solução dos problemas nacionais é responsabilidade de todos. Não é uma tarefa só do governo. A união dos Brasis, tão iguais e tão diferentes, mas aglutinados numa só nação, fará com que o país atinja a sua vocação ser grande. E todos nós poderemos, em breve, ter orgulho de fazer parte da geração que não se permitiu ser a geração perdida, mas sim a geração da reconstrução nacional. Nós vamos dizer no final da jornada não vivemos em vão. Viva o Brasil! Senhoras e senhores, ouviremos neste momento o pronunciamento do senhor presidente da República, Jair Bolsonaro. Boa tarde. além de um ilustre aniversariante, hoje também, por coincidência, é o dia de São Tarcísio. Pode procurar no Google que vão ver que eu estou falando a verdade. E o nosso ministro da Infraestrutura é conhecido também como aquela pessoa que é dele um mourão e uma barra de aço que ele constrói em uma estrada de ferro. Realmente, é muito bom trabalhar com uma equipe que tem realmente como norte o futuro do nosso querido Brasil. Mas, como disse agora há pouco, não podemos fazer isso sozinhos. prezado do Fux do Supremo Tribunal Federal, prezado Bruno do TCU, prezado Braga, nosso senador, não posso errar aqui, prezado Major Vitor Hugo, líder no Congresso, comandante Ilx, o mais antigo, meu colega Azevedo da Defesa, comandante de Vilas Boas, mas faz parte da nossa história, e tantas e tantas outras pessoas aqui homenageadas nesse momento. Mais do que ser o Brasil nosso, nós temos como colocar o Brasil no local destaque que ele merece. E com pessoas maravilhosas como vocês, eu tenho a certeza que nós chegaremos a um porto seguro. Eu agradeço a Deus pela missão, agradeço a Deus por ter colocado pessoas como os senhores e as senhoras nesse momento nas decisões aqui tomadas em Brasília. Temos tudo para dar certo, com o que Deus nos deu e com o povo maravilhoso que temos ao nosso lado, bem representado por vocês. E para dizer que não deixei de falar de Mauá. Eu acho que o Tarciso não entrou nesse detalhe. Há poucas semanas assinamos um contrato de concessão da Ferrovia Norte e Sul que vai ligar toda a malha ferroviária lá do norte, Porto Itaqui, ou melhor, Nordeste, Porto Itaqui, Maranhão, passando por Tocantins, Centro-Oeste. Faltou aqui Nordeste, Centro-Oeste e Tocantins, Centro-Oeste, o Sudeste aqui em São Paulo, integrando então essa grande malha ferroviária. Uma obra que estava há 30 anos parada, em pouco tempo, não tendo obstáculo em nenhum local dos poderes da República, o Tarciso conseguiu esse enorme feito para todos nós. E muito mais ele fará. Até porque, no que couber a minha pessoa, pode ter certeza, eu quero discutir o Brasil daqui para frente. Passado faz parte da história. O nosso povo precisa, e muito, de todos os senhores, trabalhando, focado, exclusivamente nesse sentido. Esse é o meu compromisso. Lutar também pela democracia e pela nossa liberdade, bem como buscar a ordem e o progresso através do nosso desenvolvimento. Meu muito obrigado a todos, parabéns ao Graciades, e se me permite aqui, já que é de capitão para capitão, capitão mais antigo, dá uma continência mais moderna aí. Parabéns, Tarciso. Senhoras e senhores, está encerrada esta cerimônia. Nós acompanhamos ao vivo de Brasília a participação do presidente Jair Bolsonaro na cerimônia de entrega da medalha Mérito Mauá. Continue agora com a programação da TV Brasil. Jair Bolsonaro 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 Legenda Adriana Zanotto